Vale Pum, Mister Vale Pum, Mister Vale Pum, Bale Pum Veja o que cenário, que monumental Quebradeira brasileira, charme especial Filha do vento, bagunçou do pensamento Que swing, que swing, que beleza Balança o corpo, pega o furacão Chegou a ter falta de fôlego, palpitação Me dê um beijo e eu te abro a minha vida Como carta sobre a mesa Linda, saiba que você Chegou aqui pra iluminar meu samba Meio forte, meio sem querer Abusou da sorte, me deixou de pé na bamba Já tá claro, vejo o dia amanhecer Mas a esperança não morreu ainda Não me canso, quero te querer Gata brasileira, linda, muito mais que linda Eu quero ouvir o grito da galera Vem comigo que vai ser legal Eu quero ouvir o grito da galera Da gata brasileira, patrimônio federal Quero ouvir o grito da galera Vem comigo que vai ser legal Eu quero ouvir o grito da galera Da gata brasileira, patrimônio federal É muito brilho pra pessoa só E a sua imagem tem o significado da beleza Eu quero todo mundo rir no movimento Elevando pensamento pra manter a chama acesa Já tô completamente feitiçado por essa mulher É um objeto de coviça, todo mundo quer Uma maravilha como essa ninguém nunca viu É a capa brasileira, patrimônio do Brasil Ainda saiba que você Chegou aqui pra iluminar meu samba Meio forte, meio sem querer Abusou da sorte e me deixou de pé na bamba Já tá claro, vejo o dia amanhecer Mas a esperança não morreu ainda Não me canso, quero te querer Gata brasileira linda, muito mais que linda Eu quero ouvir o grito da galera Vem comigo que vai ser legal Eu quero ouvir o grito da galera Da gata brasileira, patrimônio federal Quero ouvir o grito da galera Vem comigo que vai ser legal Eu quero ouvir o grito da galera Da gata brasileira, patrimônio federal Vem comigo que vai ser legal Obrigado.